Normalmente eu encho de tocha Tem dor de tocha não Nossa, eu morro aqui, eu explodio aqui dentro Mas tá, eu destruí minha casa Um, dois, dois o o o o o o Aqui não precisa, porque eu vou ter esse bloco aqui, esse bloco aqui. Eu podia ter pegado mais madeira, não é mesmo? Tá acabando minha madeira, eu tenho que pegar mais. Aí eu vou plantando mais. Nossa, eu fiz a casa do lado do celeiro, mas eu vou mudar o celeiro, uma hora eu mudo o celeiro daí. Eu mudo o celeiro daí e faço um lugar maior, né? Tá muito pequeno também, né? Vou fazer maiorzão pra essa casa aqui. E não sai, quando é preso sair, não sai. Vem. Aí saiu. Você também. Opa, senta aí. Tem que sair de perto dele pra poder vir aqui, velho. Aí, ó. Pronto. Nossa! Queria deixar um perto do outro. Cadê seu irmão? Tô, irmão, seus filhos. Sei lá, se é irmão, se é filho, mas... Vem aqui, vem aqui também. Deixa eu assistir tudo aqui dentro. Epa! 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 Aqui de baixo, olha de baixo que faz. Tá. Epa! Epa! Pronto. Preciso de fazer essa inventária aqui. Vou fazer mais um baú. Fazer mais um baú. Ah, tem um baú aqui já feito. Tirar tudo daqui. Preciso de terra. Isso aqui eu não vou precisar. Isso aqui eu não vou precisar tão cedo. Isso aqui eu não vou precisar mais. Fiz bastante. Mas é, você junta eles. Pra você fazer casa não tem problema, né? Eu peguei um peg dessa madeira. Eu não tinha visto da... Toro de Carvalho. Agora vou fazer um... Deixa eu iluminar aqui que eu esqueci. Nossa esse bicho é meio... Eu tinha deixado esse buraco aqui? Eu não lembro de ter deixado esse buraco, mas tá bom. Eu lembro de ter deixado. Tá, agora... Fazer a flecha. Colocar aqui na entrada. Aqui a flecha. Deixa eu ver. Preciso de... Pena. Vou tirar o cochilo aqui antes. Porque se eu não tirar o cochilo e morrer eu saio em outro canto, né galera? Eu tenho que achar de novo minha casa. Pegar aqui o Silex que tá aqui. É, né? Mas não vai adiantar nada. Mas eu vou fazer a flecha logo. Esqueci que tirei o cochilo e amanheceu, né? Eu tô com... Sete... Silex. Dá pra fazer isqueiro também. Acho que eu não vou fazer um isqueiro também. Deixa eu ver quanto que vai no isqueiro. O isqueiro vai... Fazer um também. Deixar guardado aqui. Pra mim se eu for abrir o portal do Ender... Do Ender... Não é do Ender, é do Nether. Agora eu vou fazer as flechas. A gente deve fazer as flechas. Ah, deu. Vou fazer seis. Vinte e quatro? Como assim? Dá quantas flechas? What the fuck? Qual é quantas flechas que deu? Faltou o que agora? Ah, faltou o Silex. Depois eu vou pegar mais. Não tem nada não. Vou te colocar esse aqui pra economizar espaço no inventário. Isso que é uma boa. Só que agora ele tá de... Quer dizer, você vai atirar a flecha aqui. Olha aqui. Tem umas flechas aqui. Que legal. Que bom. Olha lá. Atira e ele aparece na mão. Não caiu a flecha agora. Não, aquela vez... Caraca! Eu atirei dele e a flecha caiu aqui. Vamos... Espera aí. Deixa eu... Olha o cavalinho. Que bonitinho. Vou pegar. Senão que eu já tô pegando todos os cavalos que eu achava. Eu acho que eu vou pegar aquelas... As coisas ali que eu plantei. Porque faz tempo que eu não pego. Carne zumbia eu não vou pegar não. Cana de açúcar. Agora a plantação. Ela cresceu toda. Deu tempo. Não é possível. Também tem tempo que eu não pego aqui. Não tiver crescido também. Pronto. E aí. Beterraba. Cenoura. Que eu vou aumentar essa plantação mais, hein. Não dá de lugar ela. Que era só pra... Mas não agora. Fazer um lugar mais reto. Se bem que que eu vou ter que fazer... Deixa eu ver como que eu vou mexer aqui nessa... Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Descobri. Não agora. Porque senão eu vou perder muito tempo fazendo. Plantar de novo um pouco de cenoura. Plantar tudo. Falei cenoura, mas vou plantar tudo. Falar cenoura e plantar... Plantar... Sementes de... De trigo. De trigo. Deixa aquele cara... Que... Aquele que bugou ali eu vou deixar. Tá. Agora... Semente de beterraba. Ixi. Vai faltar uma. Nossa. Mas por que que tá dando essa grama aqui agora, cara? Tem que ir lá pegar uma enxada. Ah. Eu contei nem madeira aqui. Ah, tem madeira sim. Opa. O que eu tô fazendo? Tá. Aí. Nossa. Eu fiz cinco. Nossa. Eu perdi Y. Caraca. Eu fiz a madeira toda que eu tinha. Ah. Mas tá complicado, hein? Não. Tá. Fazer de pedra aqui. Tá bom. Do dia que eu ando. Perdendo uma pra cada canto. Deixa uma. Cenoura agora. É bom todo dia mexer na plantação, né? Porque aí você consegue ter bastante itens, né? Vou fazer essa frente aqui um pouco. Deixa eu ver. Eu posso fazer nessa frente. Eu não tenho madeira assim pra afetar. Tem que pegar um pouco de madeira. Deixa eu pensar aqui como que eu vou fazer. Bom, aqui eu posso plantar umas flores. Opa. Tirar um ar. Quebrando a terra com um ar. Grande. Tá. Esse aqui depois eu vou tirar, tá, galera? Vou mudar os bichos de lugar. Dá pra aumentar mais aquela porta. Deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu ver. Vou aumentar essa porta aí. Porque esse bicho tá me estressando. Ele fica puxando o cês pra todo canto. Uhum. Já que ele fala uhum, né? Deixa eu quebrar isso aqui. Cuidado aí pra não dar uma machada. Dá pra quebrar lá de dentro pra machucar o cês. Tá. Deixa eu ver. Passa, passa. Passa. Passou. Pronto. Vou tirar esse aqui. Que esse aqui tá chato. Pronto. Tá. Agora, deixa eu ver aqui. Continuar aqui. Não gosto disso aqui. É muito baixo. Explorando as portas mais altas, né? Você tem que fazer sistema de redstone pra aumentar mais, altear mais a porta. Colocar pistão aqui, pistão aqui, pistão ali. Tá. Agora, deixa eu ver. Pegar as madeiras escuras. Comer uma comida aqui que eu tô com bomba. Que legal que você fica com essa flecha da mão esquerda aqui. Parece um gladiador. Aproveitar pegar essas madeiras tudo pra cair mudo aqui também. Nossa, falando isso eu esqueci daquelas muda lá do outro lado, cara. Deixa eu ver isso lá. Olha, deve ter sumido essa hora. Já faz aqui quase uns 30 minutos pra mais que eu deixei aquelas mudas lá. Acho que eu vou levar essas flores aqui também pra me plantar lá. Sumiu já. Esqueci. Eu nem contei quantas vai, mas... Precisa não. Deixa eu ver quantas que eu peguei. 6. Bom, de longe não ficou tão feio. Eu nem fiz medida, galera. Você vê que um lado ficou maior com o outro aqui, ó. Não ficou tão feio, não. Eu acho que não. Só que não ficou... Tipo, aqui ficou um... Aqui ficou... Um aqui, ó. Aqui ficou um, ó. Aqui tinha que fazer mais um coisa. Ah, por que que eu quebrei ele? Isso ia plantar flor. Não, pera. Acho que ele tá dando sono já. Eu tirei a terra, vou ter que colocar de novo. Deixa eu ver. Tá. Dá pra me aumentar e colocar água, né? Mas não vai ficar muito bom. Não precisa de água aqui, eu acho. Tá. Eu nem contei quantos que ia dar. Quantos que era. Agora deixa eu subir aqui. Aqui. Bom, pronto. Tchau. Como isso ficou bom. Ficou estranho por causa dessa porta, que é muito pequena também. Será que eu faço diferente Tiro essa madeira grossa aqui E coloco tudo flor Não sei não Depois eu vou pensar, depois eu vou ver se eu mudo isso aqui Mas por que você tá quebrando a porta, velho? Tá aberta, filho A porta tá aberta aqui, gente Pra que quebrar minha porta, mano? Mas é um... sem noção mesmo Velho, a porta tá aberta, velho Ah, mas ele quebrou a porta e sai... Ah, mas bichinho, você é muito... Você é o cara, zumbi Você é o cara, velho Você é o cara Ele quebrou minha porta Gente Tava aberto aqui, era só ele entrar Tem porta aqui, não tem? Deixa eu ver, acho que tem porta aqui Eu peguei as portas A tendência aqui também, certo? Um de cada cor Cheque no último Cadê a... A placa? Aqui Pronto, duas Pronto, tira essa porta E aí, pronto Foi de noite Hum Eu ganhei com o meio E... não consigo Agora eu peguei meu cavalo Cadê o branco? Mata aqui Só que se eu passar aqui Eu vou tomar dano, não é mesmo? Ih, mata a porta aqui Eita Nenhum do céu Ah, não vou não Vou não Vou botar Eu odeio esse bicho Eu peguei uma raiva desse Cadê ele? Sumiu Viu que se eu sair Eu não consegui entrar de novo Ficar da porta Vai, prestão, vai Você dá dano em mim Mas não me mata Eu vou passar aqui Uma movimentação E out Então E aí Obrigado.